Como que exatamente a gente toca a consciência, e aí falando de consciência já, eu queria que vocês dissertassem também sobre a dissociação entre pensamento, mente e consciência. E também, eu acho que isso tem uma correlação, tem uma pergunta que eu recebi esses dias lá no meu Instagram, né? Sobre pensamentos que a pessoa tem, que ela acha que não são dela. E aí eu falei exatamente isso, porque tem duas coisas, tem a mente e tem a consciência. Então, eu queria ouvir de vocês esse tema. Então, a primeira coisa, como tocar a consciência das pessoas, ou como que as pessoas acessam a consciência, e segundo, a diferença entre mente, pensamento e consciência. Vai lá, César, depois eu emendo o lado espiritual para complementar. Quer fazer? Faz. Não, vai você primeiro, aí eu complemento o outro lado. Tá bom. Mente. A mente é a nossa parte material, é a nossa parte palpável. Então, a nossa mente nos trouxe aqui hoje. Nossa mente nos reuniu. O Wagner falou comigo, você ligou para mim, nós conversamos. Então, a nossa mente, ela nos uniu. A mente faz esses encontros entre as pessoas. Pensamento. O pensamento, ele é a produção da sua mente. Só que a mente, ela tem um lado, que é um lado danado, que é o lado do ego. As pessoas vivem mais no ego hoje, do que propriamente na mente. O maior inimigo da mente é o ego. E o que é a consciência? É a sua essência. A consciência, na minha opinião, é o momento que Deus coloca em cada um de nós a nossa alma, o nosso espírito. Então, aquela hora que ele coloca a mão e diz assim, está abençoado, você vai nascer. É onde ele colocou ali a sua consciência. A nossa alma é a nossa consciência. Nós não fomos feitos para praticar coisas que não são nutritivas. Mas a gente consegue inverter isso. A gente consegue se entregar às coisas que não são nutritivas muito mais fáceis do que as coisas que são nutritivas. Então, se você pegar toda a história da humanidade, vamos começar ali pelo código de Hammurabi, vai. Olho por olho, dente por dente. A humanidade sempre trabalhou assim. A única pessoa que entrou nesse universo para tentar transmutar isso, tirar as pessoas da mente, do pensamento e levar para a consciência, foi Jesus. O único avatar que entrou aqui nesse planeta para trabalhar a consciência das pessoas. Ele foi embora, mas o que ele deixou ainda vem tentando fazer isso. Porque muita gente, ela vive o universo. Ela vive o que ela pode tocar, o que ela pode olhar. E ela esquece daquilo que está atrás de tudo isso, da sua verdadeira missão. As pessoas se preocupam muito com o destino. Esquecem de viver o caminho. Então, ela está preocupada em chegar no destino. Ela está preocupada em chegar no destino. E o caminho é lindo, o caminho é maravilhoso. Você aprende mais no caminho do que quando chega no destino. Às vezes você chega no destino e não é aquilo que você esperava. Então, se você aprendeu durante o caminho, parabéns. Você está mais próximo da sua consciência. E como é que a gente pode melhorar a nossa consciência? Olha, eu faria uma pergunta muito simples. Todo dia, você chega em casa. É simples demais. É tão simples que é difícil você acreditar. Todo dia você chega em casa, olha no espelho e pergunta assim, eu fiz o bem hoje? Pronto, só isso. Nada mais que isso. A nossa consciência, ela tem como missão justamente isso. Praticar o bem, porque só o bem encontra um caminho. Tanto que quando a pessoa não está fazendo algo que esteja ligado ao bem, não tem aquela, entre aspas, aquele Haddad popular, pô, estou com dor na consciência hoje, eu não devia ter feito isso. Ele luta contra a pobre consciência dele. Às vezes ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele ganha uma luta para lutar com ele mesmo. Então, basta você se perguntar se você fez o bem hoje, ou esse mês, ou esse ano, vamos começar pelo ano, tá bom? Aí, nesta resposta, você vai fazer um exercício para a sua consciência. Ela vai falar com você. Ela vai contar para você que você não fez o bem, que você poderia ter feito. Esse movimento é o que nos torna mais próximos da nossa alma. Tá, vamos lá. Agora, eu vou acrescentar o lado espiritual no que ele falou, que é perfeito. E antes, isso que ele falou, que bem eu fiz hoje, estudando a parte celta, que eu sou apaixonado, existe um ditado celta antigo, por exemplo, a gente fala assim quando é surpreendido, que arraso, sensacional, uma coisa que surpreendeu. Os celtas tinham uma expressão que era, que assombro. Não é no sentido assombrado, de casa não assombrado. Estou assombrado, surpreso, que arraso isso. Então, os celtas ensinavam, os mestres celtas, não a população celta, nas iniciações, que você não pode se deitar sem primeiro se perguntar, eu tive algum assombro hoje? Que é exatamente... Que assombro é esse, que é a consciência? Você sentiu o cheiro da chuva molhando a terra seca? Isso te assombrou? Um pôr de sol te assombrou? No sentido sadio da palavra, que assombro. Encontrou um amigo que você não via um tempão? Isso fez valer o seu dia? Ler um poema de alguém como Fernando Pessoa, Rumi, Jaladidin, Rumi, esses Olavo Bilac, Pôr, esses gênios da escrita, que assombro, né? Então, isso que ele está falando, que bem que eu fiz, um celta falaria, qual é o assombro de hoje? O que é que eu fiz que trouxe assombro? Algo sensacional no sentido consciencial. Quando se tem isso, todo o resto, a mente, a emoção, fica tudo pequenininho, porque é a tua consciência se espelhando. Agora, de um ponto de vista espiritual, tá ali? A mente é produtora dos pensamentos. Então, o pensamento não é a mente. O pensamento, como ele falou, é o subproduto da nossa mente. Então, vou fazer um pequeno exercício teórico de pensamento para você entender. Alê, eu chego e tiro o seu corpo. Suponha que você desencarnou. Você ainda tem pensamento enquanto espírito? Sim. Você ainda tem emoção? Sim. Você apenas não tem o corpo. Você está no plano espiritual. Tá. Se eu tirar suas emoções, sobraria somente o pensamento, ok? Agora, se eu tirar o pensamento, a emoção não existiria. Porque não teria um pensador para se emocionar. Então, veja. Tirei o corpo. Tirei a emoção. Ainda sobrou a mente. Agora, olha a pergunta que vale ouro. E se eu tirar a mente, sobra algo ou nada? Aí, alguém vai falar, mas se tirar a mente, como é que eu vou pensar nisso? Aí é que está. O nosso pensamento parece uma coisa avançada. Só que se a gente entender que o universo tem bilhões de anos de existência. Nós moramos num planeta desse tamaninho. A capacidade nossa de pensar, diante talvez de povos das estrelas mais avançados, a capacidade de pensar nossa é lenta. Ela é rápida para nós aqui. Mas imagine uma raça, Alê, Guru, que tiver avançada a tal ponto a intuição, para eles o pensamento ficaria lento. Então, para alguém que alcançou a intuição avançada ou consciencial, se tirar o pensamento, tinha que tirar porque já estava lento, porque desenvolveu alguma coisa maior. Então, veja. Tirei o corpo, tirei a emoção. E se eu tirar o pensamento? Se você tiver desenvolvido a intuição, era para o pensamento sumir, porque ele se tornou lento. A consciência não é a mente. A mente é ferramenta para produzir o pensamento e entender. Por detrás da mente tem um observador, uma consciência, espírito, o nome que se quiser usar. Esta consciência não é o pensamento. Ela transcende o pensamento. É a parte essencial divina em cada um de nós. Então, antigamente, nos meios teosóficos, ocultistas, se dividiam os veículos de manifestação. O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior, superior, escalonando. E os hindus, antigamente, chamavam a mente de manas do sânscrito. A mente. E representava a mente como uma esfera e dividia no meio, didaticamente. A parte inferior é a mente inferior com o ego e a parte superior seria a mente no sentido cósmico. Então, ao estar encarnada aqui, a gente usa essa parte da mente para entender a forma. Agora, por detrás dela tem uma outra coisa mais avançada que, se quer o pensamento, tem como entender. Então, a coisa mais difícil de classificar é o que é a consciência. Você pode dizer o que é mente, o que é emoção. Agora, o que é a consciência? Até a nível científico, quem é que vai dizer o que é a consciência? Porque qualquer raciocínio é intelectual em cima, é a mente interagindo. Então, expansão da consciência, aquele fenômeno incrível que os yogis chamavam de samadhi, os budistas de satori, os ocultistas de expansão da consciência, o estado oceânico de ser, aqueles estados de expansão ali. Imagina, nesse momento, preso aos cinco sentidos, eu sou uma gotinha. Expandir a consciência, eu desculpo que eu sou oceano, porque gotinha também faz parte do infinito. A nossa mente é uma gota no infinito. A nossa consciência é o grande mar onde o divino está em tudo. É isso que eu penso. Tá, vou colocar... Isso é um tema muito difícil de... Porque a gente tende a usar a mente para entender um tema desse, né, César? Por isso que o exercício que eu falei aqui, ele é bem simples, difícil até de acreditar, mas ele funciona. Como é na consciência que está a nossa centelha divina, eu acredito nisso, e a gente tem que acessá-la. E a gente só acessa a nossa essência divina através do bem, através do amor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tanto que os iogues, por exemplo, qual é o estágio? Você tem que chegar no nada. Quando você chegar no nada, você vai encontrar a sua centelha divina. Chegou no nada, você encontra tudo. E esse nada, na mente ocidental, não é o nada de não existência. É o além do pensamento. O que ele está falando, que é o que todos os iogues falavam, os budistas também falam. E o César citou Jesus como um grande avatar. Não pode esquecer também do Buda, que também fez esse trabalho, 500 anos antes, também na Índia, de também falar da meditação, da consciência além do ego, além do pensamento. E se a gente for olhar ao longo da história, iniciados egípcios, antigos, gregos, chineses, por um cara igual ao Lao Tzu. É, esses caras são grandes caras que descem aqui, avatares, professores para ensinar a gente. E todos eles vão falar de despertar da consciência, cada um no seu tempo, do seu jeito. E todos eles vão falar de amor, ser produtivo, criativo, de que tudo que a gente faz como ação gera uma reação correspondente no meio ou em cima da gente. Então, todos esses grandes avatares sempre vão falar de consciência, cara. Eu gostei que o Wagner Borges falou que falar de consciência é um assunto difícil. É difícil, com certeza. Complexo demais. Não, é porque ouvir você falar isso, que um tema é difícil de ser falado, é um desafio até para nós. É um desafio para qualquer um, né? É complexo demais. Mas aí eu vou colocar uma conjectura aqui, tá? A consciência, então, ela não seria um estado inteligente ou senciente que vem antes da mente física e que seria um estado vibracional? Porque às vezes, conjecturas aqui, vocês podem avaliar, às vezes a gente escuta a nossa consciência se manifestar. Ela não se manifesta de forma racional, como pensamentos, mas ela se manifesta como uma vibração. E uma vibração também é uma informação, é uma forma de inteligência. Então, seria uma inteligência antes do processo mental da coisa. Sim, o Krishna já falava isso no Bhagavad Gita. Porque o Arjuna está lá no meio do campo de batalha, era uma guerra de família, né? O Bhagavad Gita, a parte central do Mahabharata, de autoria do sábio Viasa. E o Arjuna está ali, cara, naquela situação, vendo primos e amigos caídos numa guerra e ele desiste de lutar. O Krishna chega e fala, levanta, guerreiro, você precisa lutar. Porque quando o mal, quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Levanta e luta. Mas lutar por quê? Não luta pelo teu ego, luta pelo ideal, que é o céu. O seu lado precisa ganhar para ter a liberdade do bem no reino. E aí ele fala, Arjuna, ninguém morreu aqui. Você está vendo cadáveres, porque eles já existiam como espíritos antes. Entraram no corpo, o corpo caiu e agora eles vivem em outro plano e voltarão. Então ele surge com aquele ensinamento maravilhoso. que fogo pode queimar o espírito, que água pode molhar o eterno, que arma material poderia perfurar o princípio imperecível, que já existia antes do nascimento. Então, aí ele fala, o espírito não nasce e morre, ele entra e sai. Quem nasce, cresce e morre é o veículo, que é o corpo. Então, o Cristiano Bhagavad Gita já falava isso, nós não nascemos, nós já estávamos existentes, nós entramos. Vamos sair, continuar do lado de lá e vai seguindo a vida. Agora, a mente, ela é necessária nessas tarefas de esclarecimento cá embaixo, para entender os mecanismos das coisas. O problema todo é ficar preso com o ego no mecanismo. E tem gente que estuda muito e fica tão preso no conhecimento que não transcende. Por isso que muitos mestres e orgs falavam assim, você quer aprender? Esquece tudo o que você sabe. Mas não no sentido que você não precisa estudar. É que você, às vezes, fica numa gaiola mental, intelectual, cheia de nomenclatura, classificação essa ou aquela, limitado dentro da caixinha mental que você construiu com o intelecto. Às vezes você precisa tirar isso para poder renovar. Mas o conhecimento não é bom ou ruim, ele é ferramenta. Tem gente que usa o conhecimento para transcender o próprio conhecimento e tem gente que usa o conhecimento para ficar preso no ego e na arrogância de achar que sabe mais do que todo mundo.